Fala gente, aqui é o Leandro, canal Conexão Rio Braga, tudo bem com vocês? Então, desculpe aí meu cabelo, meu... Tô todo hoje... Não fiz nem minha maquiagem, não passei meu blush, nem meu gloss pra poder fazer o vídeo pra vocês Mas é o seguinte, o título hoje é bem sugestivo, né? Eu tô falando lá, será que eu preciso ser politicamente correto pra sobreviver aqui em Portugal? Eu achava que não, eu achava que não Mas, devido a alguns acontecimentos, eu acho que eu vou ter que começar a rever esse conceito Deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo E o que que eu vim fazer aqui, qual o objetivo desse vídeo, tá? Eu comecei a fazer vídeo há pouco tempo, vocês sabem disso, né? Tem uns 3 ou 4 meses que eu faço vídeo E também não tenho lá essa grande experiência de ir em Portugal, eu tenho 10 meses Então, quando eu criei o canal, a princípio, pros brasileiros Pra eu passar, eu não tinha intenção em estar passando informações de documentação De financiamento, não, não tinha nada disso O objetivo, quando eu fiz o canal, era somente passar, relatar a vocês a minha experiência O que que eu tava achando de Portugal, o que eu tava vivendo em Portugal Como é que tava sendo, era esse o meu objetivo E assim foi, começou a linha do canal, comecei a desenvolver os vídeos E um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu fui infeliz Fui infeliz no título dele Depois eu fiz um outro vídeo me retratando Porque gerou uma polêmica danada Eu tomei um monte de porrada, escreveram um monte de coisa nos comentários Ficaram indignados pelo que eu falei Eu não vou citar qual foi o vídeo, que eu não quero voltar Até porque eu mudei o título dele pra ficar mais suave Mas, só pra vocês entenderem o que que eu falava Eu falava que um determinado serviço aqui em Portugal Tinha ficado abaixo da minha expectativa Eu falei abaixo da minha expectativa Eu não falei que é ruim, vocês conseguem entender Entenderam nisso aí Ficou abaixo Vamos fazer uma analogia Imagina que o teu sonho de consumo é comprar uma Ferrari Como o meu sonho de consumo era vir pra Portugal Devido a N problemas, como você queria comprar a Ferrari também por vários motivos E você foi, conseguiu comprar aquela Ferrari Da cor que você queria A cor do estofamento da cor que você queria Enfim, tudo do jeitinho que você queria Só que você pegou aquela Ferrari E foi botar na autoestrada pra dar uma volta E puxa, chegou ali, você pisou, a bicha foi Só que assim, você esperava mais daquilo Sabe? Você esperava mais daquela Ferrari Naquele sentido de correr O desempenho dela Então ela ficou um pouco abaixo Você deixou de gostar da Ferrari Deixou de amar a Ferrari Não, só teve Você comprovou ali que ficou um pouco abaixo do que você esperava Só isso Meu vídeo foi só pra falar sobre um determinado setor Que eu achei que ficou um pouco abaixo E eu não falei que ficou ruim Até porque Vindo do Brasil Tendo o parâmetro que eu tinha Eu jamais Seria imbecil De falar que era ruim Tá? Então Isso aí ficou claro e tal Mas de lá pra cá Começaram a ter um monte Eu fazia o vídeo Tinha a minha dúzia ali Que ficava esperando o vídeo Vamos lá Vamos lá ver o que esse bobão vai falar Pai Quando eu falava alguma coisa O cara pum Porrada Aí falava alguma outra coisinha Pum Outra porrada Entendeu? E assim foi Só que assim Muitas porradas que eu vinha tomando Deixem pra lá O cara Às vezes escrevia algumas coisas mais ofensivas Eu até tirava e tal E eu comecei a perceber o seguinte Que o pessoal Assim Se você fala algo que não vá ao encontro No último vídeo eu falei de encontro Aí também tomei umas porradas Viu galera? Valeu puxão de orelha Quando não vai ao encontro Do que a pessoa pensa Ela te critica Sabe? Ela sai criticando Ela sai te ofendendo E Sem necessidade Não tem necessidade Ninguém é igual a ninguém Às vezes a pessoa é Um irmão Filho da mesma mãe Mesmo pai Com a mesma criação Pensam totalmente diferente Então ninguém vai pensar igual a ninguém Tá? Então Mas até aí tudo bem Só que aí no domingo No domingo Eu me encontrei com o Tiagão Do canal VNT Quem não tá inscrito no canal do Tiagão Eu acho que vale a pena É um cara que tá aqui há 15 anos Sempre compartilha essa experiência dele Eu acho bem legal O nome do canal é VNT Eu vou fazer um vídeo com ele Encontrei com ele Vou fazer um vídeo No meio da conversa Desse vídeo Eu cheguei e falei Que daqui Há 10, 15 anos Algumas palavras Do vocabulário brasileiro Estariam incorporadas Na língua portuguesa Que na minha concepção É uma coisa muito normal Gente A pessoa Que não consegue ver isso Com o número de imigrantes brasileiros Que estão chegando aqui Eu acho que ela tá tentando Fechar os olhos Pra não ver Vocês sabem qual é a música mais tocada Aqui em Portugal Anitta e Nego do Borel Sou eu que ligo pra pedir? Não Eu tô aqui agora Vendo minha televisão Sabe qual o programa Que tá passando ali agora? A novela Orgulho e Paixão A novela brasileira São as mais passadas Que mais passam aqui O pessoal mais assiste A novela brasileira Sou eu que peço? Não Aqui é um canal Não sou nem assinante É um canal da Mel Que é direto A programação da Globo Aqui tu vê a Malhação Tu vê a novela Tu vê o Didi Na época dos Trapalhões Então isso aí Não sou eu que tô pedindo Não é a cultura Não são os brasileiros Que tão pedindo São os próprios portugueses Que tão querendo ver Isso aí Eu em momento algum Quem me acompanha Quem me acompanha No meu canal Eu nunca Falei mal De Portugal Nunca Pelo contrário Todos os vídeos Eu elogio Falo quanto é lindo Portugal É pra ganhar like? Não é pra ganhar like Eu falo porque eu acho Em todos os vídeos Eu falo Que eu admiro A cultura portuguesa Que eu admiro A postura dos portugueses É pra ganhar like? Não é pra ganhar like É porque eu vejo Todo vídeo meu Eu falo Quanto eu fui bem Recebido aqui em Portugal Pelos portugueses O quanto os portugueses Têm me ajudado Aqui em Portugal É pra ganhar like? Não é Porque eu tô vivendo isso Agora Se eu falar Qualquer outra coisa Eu deixo de ser legal Eu tenho que falar Todo vídeo Que vocês são legais Que vocês Que aqui é bonito Que a cultura Eu tenho que falar Eu tenho que falar Todo vídeo E se eu falar Qualquer outra coisa Que não vá Ao encontro Que vocês pensam Eu sou uma pessoa Eu ofendi vocês Gente Eu não sou Politicamente correto Eu não vou ser Politicamente correto No meu vídeo Eu já falei pra vocês Se de repente Eu falo alguma coisa Que não agrade Que você não gostou Do vídeo Eu digo Não agradar Não é ofender Que eu nunca ofendi E nunca vou ofender A ninguém A ninguém Entendeu? Se você não curte Se você não tá gostando Não segue Não assiste Não precisa assistir Agora Eu não posso mudar Ter que ficar fazendo Um vídeo pra vocês Pensando O que que eu vou falar Que eu posso ser Interpretado mal Não é nem falar Alguma coisa Que seja errada É sim ser Interpretado mal Eu tenho que pensar Alguma coisa Mas não ser interpretado mal Porque o que eu falei Não foi nada demais Eu falei Que eu acho Que daqui a 10, 15 anos Algumas palavras brasileiras Vão estar sendo incorporadas aqui Devido a isso tudo Devido aos imigrantes Estarem chegando Muitos imigrantes chegando Devido a programação Na televisão Devido a vocês Estarem escutando a música O filho de vocês Pedem a música De vocês na rádio Consomem isso Entendeu? Aí vocês falaram muito Ah Falta de respeito Falta de respeito Eu estou com o meu computador Aqui do lado Eu abri E vou mostrar para vocês O que é a falta de respeito E não é a falta de respeito Com o imigrante É a falta de respeito Com o ser humano Então Eu aprendi No Brasil Que quando a gente Aponta o dedo para alguém Tem quatro dedos Apontados para a gente Então a gente tem que ter Muito cuidado Quando a gente acusa alguém Quando a gente fala de alguém Porque toda vez que você apontar Tem quatro dedinhos virados para você Eu vou abrir aqui E vou ler para vocês dois Vou ler dois não Vou ler três Que eu achei mais pesado Vamos lá Brasileira em Portugal Só serve para ser Empregada doméstica Ou puta Brasileiros Seus lixos Não encham Nosso país Com a sua cultura De vagabundos Vou ler outro Brasileiro É tudo vagabundo E índio Então Você que acusou Aí Reflita sobre isso Que eu li E eu não estou aqui Falando se foi Português Se foi brasileiro Se foi italiano Porque para mim Pouco importa A falta de respeito É a mesma Eu nunca Vou faltar com respeito Nem com vocês Nem com os brasileiros Nem com ninguém Não é da minha índole isso Não é da minha índole Eu não ia fazer esse vídeo Porque eu sei que esse vídeo Vai gerar muita polêmica Muita Mas aqui Eu estou justificando Eu estou tentando Me defender De um monte de acusação Que fizeram Infundadas Eu não faltei com respeito Com ninguém Eu simplesmente Expressei A minha opinião Baseado Em fatos Que eu sei No Brasil Em São Paulo Existe A maior colônia japonesa Do mundo Tem um bairro lá Que é um bairro Só de japoneses Eu não sei ao certo Se é No Rio Grande do Sul Se é em Santa Catarina Existe A Ktoberfest Que é uma festa Da cultura alemã Existem cidades Em Santa Catarina Que a língua É alemã Então gente Isso é uma coisa natural Em Miami Estou fã de Miami Alguns anos atrás Foram muitos brasileiros Para lá Deixaram Tem um legado lá Em várias lojas De ter um pedaço Só de brasileiro Para atender brasileiro Ou até se reestruturaram Para atender brasileiro Isso é natural De qualquer país do mundo E Portugal não é diferente Tá? Gente Não vou falar a palavra desculpa Em relação ao que eu falei Eu falo a palavra desculpa Por de repente Ter feito esse vídeo Com pessoas que não tem nada a ver Estar assistindo Pessoas que me acompanham Mas eu estava engasgado Com isso desde domingo Tá? Porque A coisa que eu não gosto É ser acusado injustamente Tá? Gente Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus A gente vai se falando Quem não se inscreveu no canal E acha que o canal é bacana Deixa um Se inscreve lá Quem gostou do vídeo Deixa um likezinho lá Para ajudar Beijo no coração de vocês